xalão para duas e todos vamos nessa conversa falar um pouquinho sobre o péssar a páscoa judaica que a nossa próxima festividade vai ser no sábado dia 27 ao pôr do sol começa ali sete dias do feriado da páscoa judaica em israel e oito dias o feriado fora de israel vamos lá compartilhar com vocês o que é a páscoa no sentido da origem da páscoa a origem de péssar vamos lá nós estamos no mês de nissan nissan para o calendário bíblico é o primeiro mês do ano o calendário bíblico o calendário rabínico tishrei é o primeiro mês do ano então alguns rabinos alguns sábios eles querem meio que consertar essa disputa entre o texto bíblico e a tradição rabínica então eles falam que o ano tem quatro anos novos nós conhecemos roshanah roshanah que é o ano novo judaico que é em setembro né tishrei nós temos o ano novo da torah que é a torah temos eh tubishvat é o dia quinze do mês de tishvat temos o ano novo bíblico tá bom que é vamos pegar compartilhar aqui o texto que não fez não vou sobre tudo só para algumas algumas alguns detalhes tá eh nós estamos no livro de shimot que é o livro de êxodo no capítulo doze versículo primeiro o passo primeiro diz o seguinte pai homer adonai el moshe para Moisés e arão para falar tá bom né jim é a chodesh azeh lachem rosh o tachim rishon o tachem lachadshei ashanah esse mês é o mês de nissan é para vocês o primeiro dos meses o começo do ano e falem para todas as tribos de israel lemor assim vocês pegaram no dia dez desse mês um cordeiro mas é macho bebeitavot eh se lá vocês pegaram um cordeiro e levaram para suas casas então a primeira coisa que era Pesach da Páscoa na Bíblia era o o sacrifício do cordeiro em que todas as famílias pegavam um cordeiro no dia dez do mês e guardavam ali com eles naquela né na sua família naquela na sua barraca vamos falar assim lembrando que nós já estamos no no deserto aqui já saímos do Egito não saímos do Egito ainda nós estamos na terra do Egito ainda tá bom? esperando aquele impulso pra sair então aqui o versículo seis e vocês vão pegar esse cordeiro no dia 14 vocês vão matá-lo em todas as suas tendas vocês vão pegar esse sangue e vão passar nas duas dois patentes da sua porta então isso vai ser um sinal pra que o anjo da morte vai passar e ele vai ver que essa casa é dos israelíes tá bom? estamos aqui é naquela naquela vamos lá vocês vão comer a carne desse cordeiro tá bom? nessa noite então esse é o mandamento da Páscoa não tinha um ceder com vinho com batata com 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 enfim com várias coisas o é vamos dizer o sacrifício pascal a comemoração da da Páscoa era o sacrifício desse cordeiro que ficava quatro dias é com as pessoas na casa deles tá bom? é óbvio que depois vem o o o o período helenista e que vocês não sabem sabem é quando você quando os rabinos acrescentaram uns quatro copos de vinho no no ritual de Pessah da Páscoa simplesmente porque o vinho era uma coisa helenista os os gregos tinham trazido pra aqui pra Judéia de dois mil anos atrás dois mil e cinquenta anos atrás então ficou popular o vinho então acrescentaram na mesa de Pesach então não é uma coisa da Torá que era que tinha que tomar vinho na noite de Pesach na noite da Páscoa tinha apenas que comer aquele sacrifício do carneiro que você tinha guardado por quatro dias vamos lá tudo isso para lembrar eu tenho aqui agora vamos lá no capítulo aqui no versículo aqui em sete dias vocês vão comer que é o pão sem fermento, o pão ázimo tá bom? então toda vocês vão tirar toda o hametz que é o fermentado da casa de vocês desde o primeiro dia tá bom? interessante que hoje nós fazemos a limpeza do hametz que é os fermentados tá? dos grãos fermentados nós fazemos isso é depois de púrinho nós temos um mês que nós trabalhamos para entrar na nossa casa para tirar todo o hametz que pode existir mas aqui fala que nesse dia vocês terão que tirar o hametz no primeiro dia de Pesach não tem mais tudo bem era muito mais simples tirar o hametz antigamente que você só tinha aquela farinha com pão hoje em dia tudo que você come a maioria do que você come tem hametz tem os fermentados então você tem que fazer essa limpeza muito séria tá bom? não vou entrar aqui nos detalhes quais que são as alahotas as leis sobre hametz tá? mas só falar um pouquinho que pó poeira não é hametz hametz é só aquilo que você pode comer você não vai comer uma poeira na verdade alahotas é aquilo que não é mais considerado hametz aquilo que nem o cachorro vai comer então o cachorro não vai comer a poeira mas tudo bem ficou uma tradição de limpar a casa fazer uma limpeza yesodil uma limpeza perfeita pelo menos uma vez por ano você joga água em tudo tá bom? olha aqui então do dia 14 ao dia 21 em sete dias nós temos que comer matzot comer os pães especiais em fermentação um pão não receber sua fermentação é um processo muito mais complicado por isso que é muito importante você comprar a matzah pronta né? o que você fazer na sua casa você compra a matzah pronta você vai ter a certeza que pela lei judaica não pode passar no momento que colocou a água na farinha até o seu até assar esse pão não pode passar 18 minutos então se você fazer na sua casa corre o risco de passar dos 18 minutos então começa de fermentação então já se torna hamex então não pode mais ser consumido como matzah com asimo sem fermento mas se você tiver essas técnicas você coloca ali já e já faz a matzah tá bom? vou fazer uma coisa importante aqui então o que que tem que ter pra cumprir o mandamento que Maimonides Urambam Maimonides esqueci o sábio é um sábio ele fala o seguinte que Maror que são as ervas amargas que nós lembramos da amargura no Egito 230 anos que os judeus foram escravizados é do da matzah tá bom? que é o pão e o e o e o corban que é o sacrifício pascal hoje nós não temos mais o sacrifício pascal entre o judaísmo não temos mais ninguém faz o sacrifício mais carneiro uma coisa porque não temos mais o tempo sagrado que até então aqui no Egito nós não tínhamos vamos lá a terra de Israel nós não tínhamos eh as leis do tempo nós não tínhamos na verdade nenhuma lei os dez mandamentos nem tinham sido dados ainda dados ainda então aqui cada um fazia o sacrifício de Pessah nas suas casas todo ano até que chegou a construção do mistah do tabernáculo que nós vimos na paraxá anterior tá depois a construção do tempo sagrado então eh na própria Hada fala isso pra você cumprir a a o mandamento de tentar cumprir Pessah você o corvado você come a ervas amargas e a matzah você já cumpriu Pessah óbvio que depois você vai ter as tradições vão ser acrescentadas durante os anos os milênios os hábios vão acrescentando as coisas né então você tem os quatro copos de vinho você tem a água com sal que você tem que colocar você tem o ovo queimado que é pra lembrar do tempo destruído então várias vários minhagim vários costumes o haroset né que é pra lembrar da da argamassa que deus fizeram do Egito das pirâmides então tudo isso é pra lembrar e eu falaria algo mais também é muita gente se esforça pra ler a Hada que é o o livro de de Bessar tá bom em hebraico e as pessoas não entendem a Hada ela tem que ser lida pra que a próxima geração entenda se você está com a sua família eu não vou falar pra você o seguinte cantar as musiquinhas em português porque as as musiquinhas são fáceis e são bonitas e qualquer um pode cantar em hebraico você vai fazendo a tradição com frente agora olha o Sipur a história da saída do Egito das pragas das discussões talmudicas na minha casa mas na minha casa em português com minha família e com meus amigos a gente só cantava as músicas só canta as músicas e faz as bênçãos em hebraico e o texto a gente lê em português ou nem até o texto você não precisa ler em português você pode fazer a sua história o que é importante é que você conte pra pra próxima geração a história de Pesach e eles tem que entender essas pessoas tem que entender então a a a o Sefer Agadah que é a a ordem Sefer Agadah que é a ordem de Pesach ela é só um parâmetro pra você conseguir é falar você pode ler em português esse livro tá bom ou você pode fazer da sua história é é essa contagem essa contagem essa essa história contar essa história pra pras pessoas que estão na mesa é com você então assim desligar é na próxima tem um Pesach uma festa de Pesach maravilhosa e e todo homem tem uma frase também né todo homem possa se sentir como se ele mesmo tivesse saído do Egito então aquilo que nos aflige aquilo que nos que nos dá desgosto nos deixa depressivos e nos dá um estado degradante acho que a gente pode aproveitar a Pesach com a Páscoa pra refletir e como assim como os judeus foram escravizados no Egito sofrendo todas as as coisas ruins no Egito eles foram libertos mas foram libertos porque eles marcharam tá e ali eles chegaram um dia na Terra Prometida tudo bem que quase ninguém chegou só os novinhos mas todos nós podemos chegar se focarmos e seguimos as orientações de Deler Eretz do bom senso e da solidaria beijo aksame